Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo o IBRAF, esta semana os preços subiram nas lavouras. O feijão carioca está sendo disputado, mas não em todas as regiões. Há vendas nas fontes por até R$ 350, feijão nota 9 acima. E em algumas regiões não há compradores por R$ 310 para nota 8. Há alguns vendedores que argumentam que estão sem compradores e com o telefone silencioso. Ainda segundo o Instituto, o mercado começa a corresponder às expectativas. A boa demanda observada na última sexta-feira reforçou indicativos de um novo patamar de preços para o feijão carioca. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, as cotações do feijão estão firmes. E há mais demanda que oferta, dando fôlego positivo ao setor. Segundo a safra, será menor que o esperado e com custos altos. Feijão também segue na mesma linha do arroz, com pressão de compra voltando, empacotadores voltando, mercado indicando cotações firmes de R$ 280 a R$ 360. Esses são os níveis que aparecem do feijão nesse momento, com mais demanda do que oferta. E isso vai dando fôlego positivo para se manter firme. Então, esse é o mercado do feijão que segue procurado e deve continuar com bastante procura. Praticamente não tem pressão de oferta. A safra de verão foi muito comprometida. Praticamente não temos feijão sendo ofertado. Justamente em função da seca que pegou as lavouras. E agora a segunda safra em plantio, também indicativo que o plantio da segunda safra é menor. O custo ficou alto. Os irrigantes apontam que o custo de uma lavoura de feijão nos estados centrais está na faixa de R$ 10 mil por hectare ou mais. E apontam que para ter uma certeza de ganhar, ele teria que estar vendendo feijão acima de R$ 300 a saca. Para não ter prejuízos. Então, feijão vai seguindo firme, mercado firme. E agora reposições de final de mês do varejo que também volta às compras. Está voltando a pressionar com mais demanda. Demanda em cima do apoio da volta às aulas e também do Auxílio Brasil. Isso vai seguindo no feijão que já mostra a maioria das áreas da segunda safra plantadas. E também uma fatia do mercado de olho na Argentina. A Argentina também plantando a safra de feijão. E tudo indica que da Argentina deve sair um bom volume de feijão preto que está sendo plantado agora. Que vai ser colhido aí nos próximos meses, lá para o meio de maio, junho e julho. No meio de julho, no meio do ano. E que entra no mercado brasileiro no segundo semestre. O mercado desconfiado. Seu dólar continua caindo. Feijão da Argentina pode atrapalhar a vida do produtor aqui no Brasil. Mas em princípio, por enquanto, o mercado segue firme internamente. Produtor argentino apontando que quer R$ 60 por saca lá na origem. E com isso, difícil de trazer feijão barato de lá também. Esse é o quadro do nosso feijãozinho nosso de cada dia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa. Olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. E chegou a hora dos nossos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Antônio Teixeira, um abraço para você. Laíce Mendes, Samuel Olinto, Diego Bressa, Leandro Fernandes Barros, lá de Monte Alegre, no Piauí. Também para o Rodrigo Vital, Marcos Carvalho, Lucas Trentin, Leandro Goulart, Gesiele Munaro, Ricardo Caldeira. E ainda para o Matheus Alves, nosso ouvinte aqui de Paracatu. E lembre-se, curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, para todo mundo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, ok? Seu Paracatu Gural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijão. Até rimou, né? Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região. Com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.